O programa de hoje a gente começa em clima do dia dos namorados, celebrado nesta sexta. Você vai aprender a fazer em casa mesmo dois presentes super fofos para comemorar essa data especial. Olha só! Oi, eu sou a Fabián da Renan B e estou a convite da Rafa Dornos para ensinar vocês a fazer duas coisas fofas para o dia dos namorados. Esse é o Abaixo da Taça e esse é o Cartão Popage. No papel vermelho, você desenha os corações e depois recorta. Seis corações para cada cartão. Agora a gente vai fazer essa sanfoninha aqui de coração para a gente colocar no meio do cartão. E é muito, muito simples. A gente vai pegar e vai dobrar ao meio. Topar um, topar o outro. E aí a gente vai colar. Passa a cola de novo. E aí você pode fazer com a quantidade de coração que você quiser. Ó, isso aqui está com quatro. Isso aqui está com cinco. Agora com a sanfoninha pronta, a gente vai pegar o cartão, abrir, passar a cola nos lados, colar aqui no cartão, bem no meio. No outro lado do coração. Passa a cola novamente. E pronto! Nossa, o cartão está pronto. Olha que lindo. Agora eu vou ensinar a fazer essa luminária que é muito, muito fácil. Vocês vão precisar só de uma taça que vocês têm em casa, papel, pode ser papel colorido ou papel branco, que vai ter todos esses moldes para download. E uma velhinha. Eu prefiro usar essas velhinhas de LED, que não tem perigo. E você encontra em qualquer loja de R$19,99. Para recortar, a gente vai precisar de tesoura, régua e estilete. Depois que a gente cortou assim, a gente só vai fazer o vinco para depois fazer o encaixe. A gente pega a régua. Volta aqui. Aí já tem a marquinha. Aí é só passar o estilete para fazer a abertura. Aí depois, é só vir e encaixar aqui por dentro. Aí, para finalizar, é só pegar a taça, colocar a vela e encaixar a cúpula. O legal é que você pode fazer com qualquer papel. Papel colorido, papel branco, papel vegetal. O importante é usar a imaginação e ser feliz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto